O sítio é um sítio bastante importante, é um dos poucos sítios da área livre que existem assim conhecidos. No entanto, como já teve aqui algumas operações agrícolas, destruíram parte do sítio. Estamos apenas a verificar o que é que está preservado ou não. Aparentemente, parece que para aqui poderá haver alguma coisa preservada, mais uma zona de acumulação de material. Mas ainda estamos a escavar, os escavais ainda estão a decorrer. Esta escavação foi realizada com vários objetivos destinos que procurassem dar continuidade ao que foi escavado em 1989 e 1990. O primeiro era, de facto, avaliar a zona afetada pelas remoções de terra. E aí observámos que, efetivamente, ou isto seria uma zona muito periférica do sítio ou, muito mais provável, de facto, alguma parte do sítio terá sido substancialmente afetada por estes trabalhos. Segundo o objetivo com que desenvolvemos este trabalho, era conectar as duas áreas de maior concentração de material. E é esse o processo que estamos a desenvolver neste momento. E, de facto, não nos parece até à data haver mais nenhum ponto com uma elevada densidade de materiais. Portanto, estamos a recolher um pouco de material, o que não é necessariamente mau. Pelo menos, indica-nos que, de facto, aquelas duas concentrações vão corresponder ao que está preservado no sítio Arqueológico. Um terceiro objetivo seria estender a área escavada para norte, de modo de identificar se poderiam aparecer também novas concentrações para aquela zona, observada a partir da distribuição de materiais da zona escavada. E também aí não nos parece que existam outras concentrações para aquela área. Vamos, efetivamente, apurar estes pontos todos onde eles têm que ser apurados. Sendo isto que há, é isto que há e fizemos a campanha mesmo para isso. Avaliámos o estado do sítio. O estado do sítio é este e podemos ir descansar.